Ocalá criou o mar, ocalá criou o fundo, aonde rei dos policiais, aondeira seu praxamor, meu pai é rei do sinseiro, as batas deu pra Oxóssi, batador de guerreiro, os campos de batalha, meu cara é o guerreiro, o canto de nós vai Oxóssi, meu pai é seu goiadeiro, a fomeiro fazia as batas, ele deu pra emanjar, os rios para Oxum, e os cantos para Oiá, aondeira seu praxamor, ocalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o fundo, aonde rei dos policiais, Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá...